Fala galera, está começando mais um Fui Verde Graça, por que Jesus? Porque de graça é mais gostoso. Meu nome é Camila Oliveira. Eu sou Jesus Ribeiro. E vamos falar do Hotel Transilvânia 2. E agora a continuação que ela teve um filho fofo, que eu também já esqueci o nome dele. Amiga, não vem ao caso mesmo. É o caso sim. Não, eles tiveram um filho lindo chamado Denis, só que ele nasceu humano. Nisso o Drácula queria muito que ele fosse o vampirinho, para eles continuarem lá no Hotel Transilvânia e tudo mais. Só que ele não conseguia fazer a criança virar vampira de jeito nenhum. Porque ele falou que ele era travado quando era pequeno e achou que a criança também iria sair. Saiu foi óbvio. Que iria virar vampiro. Resolveram sair, resolveram o Jonathan e a Mavis resolveram ir para a Califórnia, que é para distrair um pouco, porque a Mavis estava muito preocupada para ver se eles poderiam ficar lá, morar lá, para sair do Hotel Transilvânia. Porque estava sendo muito perigoso para o Denis, que era um humano. Aí eles saíram e o Denis ficou com o Drácula. Nisso o Drácula foi tentando fazer com que a criança virasse vampira e tudo mais. Esse é todo o enredo do filme, a saga do Drácula querer que o neto virasse um vampirinho. O filme é muito divertido, muito legal. Tem músicas atuais, você vai dançar junto, você vai rir horrores. E a história é toda baseada nisso, é mistura de tecnologia, com humanos, monstros, músicas super atuais. Mas os irmãos são do bem, né? Primeiro, a bicha é bem e a bicha merece. Diferente dela, que não merece. Todo mundo bem, ninguém faz maldade mais nenhuma. Não sabe mais fazer nada. As crianças vão adorar. Eu ri particularmente do início ao fim, é muito bom. Um, já é muito bom. Todo mundo gosta muito. Dois, então, é perfeito. Você vai rir muito, muito, muito. Minha pipoca do filme é super, porque é muito divertido. Você não consegue se desligar, você não vai querer nem ir no banheiro pra sair, porque eu fiquei com vontade de não sair, infelizmente. Mas muito bom, muito bom filme. Vale a pena, super recomendo, realmente. A minha pipoca é super igual a dela, porque, olha, é o melhor filme de animação ever. Interaja conosco no e-mail tvunicarioca.com.br Se meio que so Χ's, porque eu lembrei do outro, falaram... Ah, amiga, deixa eu fazer assim, sempre quis. Aquela coisa meio chute, acesse www.bu.bu.bu. No, vai, fala você, então. É qual o site, não sei. É tvunicarioca, arroba unicarioca.edu.br www.tv.com.br Não ouvi! Amiga, eu esqueci tudo. Interaja conosco no e-mail tv... Ai, amiga, calma. Calma, eu tô rindo. Sai, chega. Eu vou aparecer sozinho, não vai falar. Para quem tá interessado nesse filme, o nosso e-mail é tvunicarioca, arroba unicarioca.br Interaja conosco mandando e-mail para tvunicarioca, arroba unicarioca.edu.br Então é isso, pessoal. Até a próxima. Beijão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho